Se aproximando, vamos ao pulo de partida, o prêmio Jumbo, o oitavo do programa, tudo pronto? Talvez agora, tudo pronto? Atenção, foi dada a partida para o oitavo do programa, atraso para o Oasis Verde. Linha 1 avança, maracujá suíte com o ícone dólar lá por fora, o ícone dólar passou para a primeira colocação, livre o cabeça e pescoço, nuclear, sandé aberto, passou para o segundo, nuclear, sandé avança, bora fora e tenta a primeira colocação, mas desgarrado, se botando na briga, lá o campelando, três animais brigam pela primeira colocação, jeitoso, bianco, em quarto, ristreto, em quinto, maracujá suíte, em sexto, os animais vão da primeira para a segunda metade da variante, e nuclear, sandé, não tem cabeça, o ícone dólar voltou por dentro, retomou a primeira contorna, uma corvete, vai entrando pela reta, vinal, a quatrocentos do vencedor lá por dentro, o ícone dólar, não tem cabeça e pescoço, avança por fora, nuclear, sandé com o campelano cá por fora, o campelano avança por fora, vem tentar a primeira colocação, ícone dólar e campelano, ristreto avança por fora e começa a emergir lá de trás, o avenir style, o ristreto carrega por fora, vem tentar a primeira ícone dólar, tem cabeça e pescoço, ristreto avança por fora, ristreto vai dominando, vai livrando cabeça, cruza a faixa, venal, ristreto, campelano, ícone dólar, devine, maracujá suíte e até os demais, vamos aguardar o placar, não temos quatro, ristreto?